Esta mensagem que dele vem Vem de nós pra vocês também Vem da boca de quem já viu Já ouviu, já viveu Mais que uma paixão Mais que uma canção Esta mensagem que dele vem Tem mais cor que o azul do céu Tem mais luz que a luz do sol É poder pra salvar Vidas transformar Vidas renovar Pode te alcançar Pode te resgatar Pode te transformar Esta mensagem que dele vem Te transforma e vai mais além Dado o fruto que a produzir Faz brotar Sempre mais Loco nasce a flor A mais linda flor Quando é um fruto bom Loco nasce a flor Sempre, 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 sempre mais Para-na-pa-na-na-na-na Para-na-pa-na-na Paranayá